A gente sabe que a gente está num boom de séries sobrenaturais, com séries sobrenaturais. Só que o diferencial dela é que ela consegue juntar todas as mitologias possíveis de várias culturas, ocidental, oriental. Ela junta tudo isso num universo só e não fica cansativo e fica bem impalpável, sabe? E fora que ela não é uma autora que escreve os personagens só para viverem aquelas experiências. Eles são mais profundos, eles são sobrenaturais, mas eles têm suas intrigas pessoais também. Para quem não sabe, o Codex é como se fosse um manual ao mundo da Cassandra Clare, aquele universo que ela criou dos Caçadores de Sombras e dos seres do submundo. Eu não diria que é para todo mundo ler, né? Você tem que já estar ambientado nesse universo. Para quem leu os livros da Cassandra Clare sabe da origem dos Caçadores de Sombras. E no Codex ele é explicado que tem o Jonathan Caçador de Sombras que deu origem a eles. Só que é como se os arquivos tivessem sido perdidos. Então, tem algumas partes que são claras, tem outras partes que não. A gente não sabe a nacionalidade dele, por exemplo. Tem algumas coisas que não ficaram claras. Então, talvez a Cassandra Clare possa explorar em outros livros isso. Um pontinho de dúvida é como que conseguiram abrir a barreira entre o mundo dos demônios e a Terra. Porque eles entravam muito pouco e do nada começaram a haver ataques em massa. E não tem, sabe, uma explicação. Eles têm uma explicação muito pouca, assim. É muito supérflua. As runas eles utilizam para proteger eles e o poder delas é tão forte que os humanos não sobrevivem. Apenas caçadores de sombras que as fazem utilizando a Estela, que é um aparelho, um cilindro que eles utilizam para desenhar. Essas marcas são runas. Aqui é uma runa da força. Essa daqui é uma runa do equilíbrio. E essa é o poder angelical. No filme eles costumam usar muito a invisibilidade, que eles não gostam muito que os mundanos vejam. Essa aqui é a runa do Desdemor, que a Clara, que é a personagem principal, ela cria essa runa. Essa aqui é o de desviar, de bloquear as coisas e golpes. Esse aqui é o poder angelical, que faz você suportar mais instrumentos e armas que são especiais. E esse aqui é o de visão, acho que é visão noturna, para ajudar você a visualizar criaturas mágicas no escuro e tal. E essa aqui não está bem desenhada. É de rapidez. Bom, o que o caçador de sombras precisa saber para sobreviver é que não é fácil. E você tem que ter um conhecimento básico de luta, arma, de runas, porque as runas muitas vezes fecham ferimentos e dão força, agilidade. Então você tem que ter esses conceitos básicos. Bom, na história eu acho que um bom caçador de sombras tem que ter muito treinamento e também muita intuição. E eu acho que um bom caçador de sombras.